Oito jogos, seis vitórias, dois empates e nenhuma derrota. Esta é a campanha da Chapecoense neste início de Série B. Na tabela de classificação, ocupa hoje o primeiro lugar com 20 pontos, dois a mais que o segundo colocado, Palmeiras, com 18. E olha que para atingir todos estes resultados, não foi feita nenhuma fórmula mágica não, apenas trabalho. Um trabalho sério com um comandante que, além de técnico, sabe ser um paizão. Esta semana, Gilmar Dalpozo completou dez meses no comando da Chapecoense. Dez meses que foram o suficiente para torná-lo conhecido em todo o Brasil e ser alvo até de clubes fora do país. Dez meses no comando, ela mostra que realmente o técnico tem muito comprometimento com a causa. Então que o torcedor venha e lote o estádio e que nos ajude muito. Mas que nos ajude muito nos momentos mais críticos, nos momentos mais difíceis, é que ele vai fazer a diferença. Assim como temos a família Escolari na seleção brasileira, na Chapecoense temos a família Dalpozo. Os bons resultados dentro de campo são fruto da união deste grupo. Um grupo simples, mas que hoje está mostrando toda a força e deixando sua marca em todos os cantos do país. Em relação aos resultados, também estou muito feliz, porque a gente está alcançando nossos objetivos. Mas eu sou muito obcecado, tanto é que no dia a dia, quando eu estou preparando meus trabalhos para o próximo jogo, eu nem penso nisso. Eu penso em preparar a melhor equipe para buscar a vitória. E o que eu tenho mais gostado na cidade, é o torcedor se manifestando, dizendo, vocês têm proporcionado tanta alegria para nós, não eu, Gilmar, só. A equipe, todos da Chapecoense, têm proporcionado tanta alegria para o torcedor. É o nosso futebol arte encantando, emocionando, embalando milhares de torcedores. É o nosso futebol que nos enche de orgulho, que sufoca o coração até o grito de gol, até o apito final. Porque com a Chapecoense, sempre foi assim. Tudo na batalha, no ponto conquistado a cada jogo. Não foi fácil chegar até aqui. Mas o torcedor sabia que esse momento estava escrito. E o time do oeste de Santa Catarina, pede passagem, por enquanto, entre os 40 melhores do Brasil. Muitos já chamam de sensação da Série B. Líder invicta, a Chapecoense, vem dando trabalho aos adversários. E é bom sair da frente mesmo, porque a máquina do Verdão está sem freio. Tô sem freio, 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 tô sem freio. A Chapecoense tem hoje o melhor ataque da Série B. Em oito jogos, marcou 20 gols. Tem 83% de aproveitamento. Quem segura esse time, hein? Eu não, eu não diria sem freio. O que nós temos aqui é a continuidade de um trabalho, que vem sendo muito bem feito. Tivemos oscilações no catarinense, segundo turno principalmente, só que a diretoria acertadamente manteve o grupo e manteve a comissão técnica. E não é só a Chapecoense que tá sem freio. O atacante Bruno Rangel também. Acho que sim, né? A gente vem conseguindo fazer bons jogos, né? Respeitando as equipes adversárias. Esse jogo de domingo, sábado, foi um jogo muito complicado pra gente. Mas conseguimos um empate que foi muito valorizado fora de casa. E a gente espera que sábado a gente possa fazer mais um bom jogo e conquistar mais três pontos dentro de casa. Ele é o artilheiro da competição com dez gols. Três a mais que Lima do Joinville com sete. E coincidência ou não, foi Bruno Rangel que marcou o primeiro gol do Verdão na Série B. Logo na estreia da competição, ele fez dois. Fiquei feliz, acabei tendo a felicidade de marcar no primeiro gol da Chapecoense na Série B. Foi uma coisa que ajudou bastante, marcou bastante pra mim. E agora estou aproveitando a oportunidade e espero continuar fazendo gols, dando alegria pro torcedor. E a gente espera que a Chapecoense possa também continuar bem nessa Série B, pra que a gente possa fazer uma boa campanha. Nas oito rodadas, ele só não marcou em duas. No restante, foi uma enxurrada de gols. Contra o Paesandu na Arena Condá foram três. E lembra que falávamos da família Dal Pozo? Pois é, o sucesso do Bruno está atrelado ao Paesão Dal Pozo. Que conversou com o atleta no momento em que talvez ele mais precisava. Cheguei aqui em dezembro de 2012, a preparação. O catarinense não tive muitas oportunidades. Acabei ainda conseguindo fazer três gols. A gente teve uma conversa, o professor me explicou, passou pra mim que era pra esperar, que a oportunidade ia aparecer. Talvez nem eu esperasse que ia aparecer tão rápido. Família dentro e fora de campo. Quando não está nos gramados, o craque da camisa 9 está com a esposa e a filha. É aqui que ele encontra a força e o carinho para marcar tantos gols. Graças a Deus a gente pode estar sempre com ele, né? E nos momentos de ruim, né? Que ele esteve no banco, tudo. A gente sempre dando apoio, eu dou muito apoio pra ele. E agora no momento bom também, a gente junto pra comemorar junto, né? É um pai que enche de orgulho a pequena Bárbara de três anos. Esta fofura com certeza é inspiração também para o Bruno. A filha que desde cedo acompanha os sonhos de um lutador. Um atleta dedicado, sério e que jamais desistiu de lutar pelo seu espaço. Um atleta que acima de tudo acredita em Deus. Iluminado por Deus, né? Acho que tudo que tem acontecido na minha vida, Deus tem que estar na frente. Eu agradeço muito a Ele, né? Minha família também. E tenho procurado fazer o meu melhor dentro de campo. E as coisas têm dado certo, então espero que possa continuar assim. Eu estou comendo desde o começo. Sempre tem os altos e baixos, mas a gente está junto, né? Graças a Deus agora está confirmando aquilo que Deus tem prometido na vida dele, que é o sucesso todo, no nome de Jesus. É, a estrela da Chapecoense está brilhando forte. E essa equipe tem tudo para deixar este brilho iluminar por muito tempo o Chapecó. Porque para brilhar é preciso humildade, pés no chão, vontade de vencer. E tudo isso não falta neste time. Um time que tem qualidade, que tem sentimento pelo manto verde-branco. Um time que tem aquele, aquele futebol arte que nos encanta. Um time que temwoman 위에... Um time que tem alguém, aquele futebol arte que nosps diputado na vida dele. Um time que tem 1000 AFP deve ser taxado na vida.